Em português. Muito prazer aí pessoal, um grande abraço pra todos. Siga o meu amigo aqui. Deus abençoe. Mas eu tenho uma pergunta. Você sabe como jogar futebol? Sim, foi um gol. O novo brasil. Você está dando a ele? Uma flaga brasileira. Uma flaga do meu país. Bem-vindo ao Esmonaques, o franche boi. Olá pessoal, bem-vindo de novo para o canal. O franche boi Esmonaques. Eu espero que vocês estão fazendo bem. Gostar quem temos hoje. Olá pessoal, eu sou Leo. Eu sou brasileiro. E estou trabalhando com nosso amigo aqui. E ele trouxe um novo brasil. Eu estou dando um flaga brasileiro. Sim. Um flaga do meu país. Sim. Esse é o meu gif de hoje. Eu não sabia que brasileiros era um tipo assim. Ele trouxe isso do Brasil para me dar especial. Porque ele sabia que eu estava vindo aqui. Então, como é a India? É incrível. Mas nossa empresa é melhor. O melhor país em india é de África. Sim. Sim. É claro. Sim. 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 Eu acho que brasileiros estão muito orgulhosos do seu país. E eles mostram em seu país em todos os lugares. Isso é incrível. Sim. Eu não sei. Eu amo o nosso flag. Mas eu tenho uma pergunta. Sim. Você sabe como jogar futebol? Sim. Eu sou golfeira. Eu sou golfeira. Então eu posso jogar golfeira. Não é brasileiro. Se você não sabe como jogar futebol, você não é brasileiro. Você tem que ser indiano. Porque indianas não jogam futebol. Eles jogam só cricket. Então você tem que escolher. Você sabe como jogar futebol? Não, não. Eu gosto de jogar. Eu sei como jogar. Mas é não meu jogo favorito. É não? É? Como alguém do Brasil, o país de Neymar, o país de Pelé, o país de... O país de... Como eu posso chamar isso? Carinha. O país de Ronaldinho. O país de Kaká. O país de Rubino. O país de Venecia. O país de... O país... O país... Eu não sei. Eu não estava estudando todo o tempo. Você precisa ser indiano. Não. Agora é Leonardo Rajesh Singh. Não. Esse é o novo nome. O seu novo nome é Leonardo Rajesh Singh. Você não é Leonardo do Brasil. Não. Porque no Brasil... Futebol é tudo. Nós crescemos sabendo que... Futebol é... Futebol é... Futebol é... Futebol. Futebol. Principalmente... Futebol é... Futebol. É... Futebol. Ih... That's his new name Ok, guys, to show you guys My Brazilian friend He's a very kind guy He's a sweetheart, to be honest Like, I never met someone like that Yo, he just Prepared, I suppose to stay with him In the same room, but, you know Unfortunately, there is, you know, certain problem But, yo I can't believe there is certain people In this world, still now In 2022 Who, you know Have, like, this type of heart So, yeah No, you're gonna make me cry No, 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 you're not crying You're not crying Okay, thank you guys Is to show you guys my friends Leonardo, what you have to say In Portuguese In Portuguese What? What you said? Dozo besui Dozo besui Yeah, God bless you God bless you Okay Yeah, so Peace out and bye-bye I will show you guys The other one He's taking shower right now And I will show you guys Don't forget to like this video Share and subscribe Peace out Peace out Welcome to East Monarches The French Boy Bye-bye 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 A CIDADE NO BRASIL